Bom dia galerinha, bom dia, bora aí pegar um dragão preto Hoje é dia de pêndulo aqui né, que é dia tomar uma lenhada aí né E hoje tamo aí, o Eugênio tá do outro lado ali, fazendo uma pega Ó, que esgarra hein chefe Acabou aquela época da mamata Vai nessa, já temos pêndulo né Ó, já temos isso aí ó, pêndulo Ó Eita, será que são os Halloween novos que tá vindo aí? Parece hein Caraca Ó, ó, ó Ele veio pinguelando, pinguelando e caiu Aquele aí também tá garantido ó, peixinho da hora Ó Bora né Pegar os tá garantido aqui primeiro né Olha que ratinho ali é novo cara, aquele ali eu não cheguei a ver dele não ó Mas a posição da garra tá muito favorável E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto